Antes da música hoje, que por sinal é muito bonita, eu queria fazer uma observação sobre a homilia do cardeal, o nome do cardeal André Vantois, na Catedral de Paris, na quarta-feira. Foi uma homilia muito política. Na verdade, os valores que ele estava se referindo e todo o discurso dele, toda a homilia dele caminhou nessa direção. No fundo, é um resumo simples, uma frase. A França precisa descobrir as suas raízes. Como numa família, em qualquer país, como o nosso país também, se nós não temos uma identidade e essa identidade é buscada nas nossas raízes, nossa história, nós nos perdemos. Não há nenhum líder capaz de aglutinar uma sociedade se esse líder não encarna aquela identidade enraizada de um país. Charles de Gaulle fez isso na França. Eu não vou falar do Brasil, porque é muito complicado. Mas Charles de Gaulle fez isso na França e foi um líder. Depois disso, pouca liderança tem acontecido. Ao contrário, cada vez mais o país está sendo despedaçado e, por isso, a sociedade está com volta em conflitos, em ódios, em rancores e assim por diante. Na sua casa, na sua família, você pode acolher pessoas para estar lá com vocês e, inclusive, integrá-las na sua família, desde que os valores da sua família não sejam substituídos pelos valores daqueles que chegam. A integração é ao contrário. A integração é a pessoa que chega integra-se àquela família, senão o pai daquela família perde a sua autoridade. O que acontece na família acontece também em um país. Você pode participar pelo telefone 3209-0120, pelo facebook.com.br, pelo whatsapp 96428473, pelo e-mail questõesdefe.com.br e agora o coral Celtic Woman, vai apresentar lá da Irlanda, vai apresentar Amazing Grace. Todo mundo já conhece, vamos ouvir a música. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Was grace that told my heart to fear, and grace my fears relieved. Was grace that told my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appeared, how precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. T'was grace that brought us home. T'was grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. T'was grace that brought us home. And grace will lead us home. And grace will lead us home. T'was grace that brought us home. Sabe a wretch like me I once was lost, but now I'm found I once was lost, but now I see Muito bem, música linda, né? Bom, nós vamos entrar agora, já falamos alguma coisa, mas vamos entrar nas questões mais práticas, mais específicas, quando a Heronovarum fala da tarefa do Estado. O Estado pode intervir, sim, quando for necessário. E a Heronovarum coloca alguns casos de intervenção. O primeiro já foi dito, já diz, no caso de garantia da propriedade particular. Curioso isso, né? Outro dia eu vi na televisão um senador da República tendo que ser tirado de um lugar que foi invadido e recuperado pela justiça, pela lei normal de um país. Se a lei está errada, mude-se a lei, mas enquanto houver a lei, ela tem que ser cumprida. E aí ele lá, inclusive, uma lei numa cidade onde o prefeito era do mesmo partido dele. E era a ordem, exatamente, da municipal de desocupação. A ordem, é claro, não é municipal, é da justiça. Mas isso é um caso que o Estado deve intervir, segundo a encíclica Heronovarum. Ou seja, não se pode ferir o direito das pessoas. E o direito da propriedade, já tinha sido dito antes, é importante. Uma outra coisa também, com relação à garantia do trabalho, o Estado pode intervir. O Estado pode intervir para garantir o trabalho, seja em benefício dos trabalhadores, seja em benefício da sociedade. Nós vamos agora chamar um vídeo, o César Domingos, que é líder da juventude de trabalhadores cristãos. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Na área que eu trabalho, área financeira, vendas, é sempre uma área que um quer engolir o outro. E eu sempre desenvolvi meu trabalho diferente. Eu sempre desenvolvi, às vezes, até ajudando um concorrente dentro dos corretores. O pessoal me vê como aquele cara que ajuda. E dentro do trabalho, aquele também que está sempre disponível, disposto a, às vezes, até fazer algum sacrifício para ajudar o outro. A caminhada religiosa, e principalmente dentro do que a gente vive aqui, nos condiciona muito a pensar mais no próximo, às vezes até antes da gente. Que é o que Jesus sempre deixou para a gente mesmo. Preocupar mais com aquele que está ao seu lado. Então, nós aqui aprendemos muito assim, se quem está ao meu lado está feliz, então eu também vou estar. Não tem jeito de estar triste. Nós, que buscamos mais a linha do cristianismo, a gente se preocupa mais com o próximo. A gente se apresenta em qualquer ambiente, seguindo a mesma linha que a gente vive aqui dentro. Então, isso, em alguns momentos, a gente vira até o bobo da corte, porque a gente aceita coisas que outros não aceitariam. E, às vezes, também a gente, com isso, consegue mudar a vida de algumas pessoas. Esse lado nosso cristão, ele favorece o lado social e o profissional. Porque você, às vezes, traz para um ambiente de fraternidade uma pessoa que não tem nem noção e não imagina o que é. Pessoas, assim, que não tem, não diria coragem, mas não tem muita abertura para vir numa celebração ou para fazer algum trabalho social. Então, ele entende que ele também está fazendo a parte dele, ajudando quem precisa e quem está à frente. Então, isso é um crescimento muito grande. Muito bem, aí ouvimos o testemunho César Domingos. Nós voltamos daqui a pouco, terceiro bloco, Questões de Fé. A César Domingos